Retornando à Brasília, o Brasil se negou a assinar o texto final de Cúpula da Democracia nos Estados Unidos por divergir de críticas à Rússia. Bruno Pinheiro, de volta aqui ao Jornal da Manhã, o presidente Lula enviou uma carta a esse encontro, é isso, Bruno? Justamente, diversos líderes assinaram, estiveram no evento nessa reta final e somente Luiz Inácio Lula da Silva não assinou, enviou essa carta, na verdade, dizendo que a defesa da democracia não pode ser utilizada para erguer os muros e nem criar divisões. Isso foi o que disse Lula numa carta enviada, essa foi um relevante fato, na verdade, durante essa jornada, Essa foi a declaração no final do evento, já, do representante do governo brasileiro enviado. E aí, segundo informações que são ligadas ao Itamaraty, informações que são consideradas que o âmbito, justamente sobre esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia, é necessário um diálogo e utilizar também o apoio com as Nações Unidas. E foi justamente esse conflito russo que acabou dificultando, então, o entendimento de Lula em assinar, então, nessa reta final. Diversos chefes estavam, né, durante esse evento, a alta cúpula em busca da democracia, entre eles o ucraniano, que é o atual presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky. Esse assunto acabou repercutindo essa decisão de não aderir, que foi justamente essas divergências sobre a guerra da Ucrânia e esse ataque, na verdade, esse entendimento anti-russo sobre esse documento. Essa repercussão acabou sendo internacional e essa carta acabou sendo enviada ainda ontem, através de Luiz Inácio Lula da Silva. Essa repercussão continua lá no Itamaraty e também aqui no Palácio da Alvorada. A gente relembra que existe uma ginástica do governo, uma tentativa de resgatar e até mesmo de encerrar essa guerra numa tentativa de um diálogo de ambos os lados, o que Lula iria, inclusive, alcançar isso nessa viagem até a China. Iria oferecer uma ajuda, uma conversa de ambos os lados e tentar resolver essa situação. É um assunto que já se passa vários meses, até agora não encontrou uma saída. A gente continua acompanhando qual será essa repercussão de uma carta enviada pelo representante governo brasileiro.